Olá, players! Eu sou o Matheus e você está no Se Joga no Jogo. E, galera, estamos aqui hoje com o Colt. Já faz tempo que eu perdi a minha precisão de mira com o Colt. E eu vou tentar buscar isso de novo no modo pique-gemas, tá? Então, eu estou aqui com o Colt no pique-gemas, no nosso modo tradicional. Temos um Colt do outro lado também. Eu espero ser um Colt melhor, apesar de não acreditar tanto nisso, né? Já comecei errando ali. Vem aqui, Barley. Cara, eu sou muito ruim com o Colt. Antes, no começo, eu era melhorzinho também. Eu só tinha ele e a Shelly, então te forçava a ser melhor com o Brawler, né? Quando você começa a ganhar outros, você já começa a sair daquilo que não faz tanto o seu perfil. Como é, no meu caso, o Colt e também o Brock. Mas estamos aí, pegando as gemas, né? Mais, acho que por causa dos meus aliados do que por mim mesmo, né? Esse porvo está mandando muito bem, cara. Legal, a gente consegue pegar agora a... Porcaria, perdi todas as gemas. Não devia ter riscado, cara. Eu ia falar que a gente conseguia pegar todas as gemas ali da Shelly, né? Poxa, vai morrer também. Tá disputado o negócio aqui. Tá bom, Poco. Cai fora. Vai, Poco. Desce, velho. Deixa comigo aqui. É que eu não faço muita coisa também, né? Que nem agora. Morri. Legal, ganhamos a primeira partida. Pelo menos... Fomos salvos, né? Esse Brian aí nos salvou neste primeiro momento. Mais uma partidinha. Tá, não temos Colt do outro lado, mas temos o Brock. Que é tão perigoso quanto. E é claro, o Frank, né? Mas eu tô falando dos que tem... Os que trabalham a longas distâncias. Que é tão perigoso. Mas... Ah! Tem que pegar as tendências deles. Não, 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 não. Amiga, não adianta vir aqui. Caramba, a gente tacou só com esse oito faz tempo. Puts, perdi ali pro Brock. Dei tudo que tinha ali. Aí me facilita muito quando o Spike ulta. Fica mais fácil pra mim. Porque ele segura a galera, né? Já era. Segunda partida, então, terminada. Ainda fomos crack, ó. Não fiz merda nenhuma. Terceira e última batalha. Tá, tá bem equilibrado os dois times. Vamos pegar mais da lateral. O pessoal veio pra cima de mim ali. Pô, tem uma Shelly aqui. E aí? 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 Pega as gemas dela. Pega as gemas dela. Eu vou tentar segurar o coach. Vem com os tiros da Jessie, vem pra cima. Muito bom. Pode ser. Pode ser. Ah, legal. Uh! Muito bom. Aí é claro que esse cara da Penny salvou. Bom, galera. Então é isso. Essas são as minhas dificuldades que eu passo com o coach. Eu não sou muito bom de predict, então isso acaba acontecendo. Espero melhorar aí as minhas habilidades com ele. Eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários se você consegue jogar bem com esse carinha. É... Pra mim é... É muito difícil, cara. É muito difícil. Pelo menos nesse Brawler eu tenho essas dificuldades. E galera, gostaria de dar um aviso pra vocês. Eu tô colocando... Tô postando um vídeo também de Sinister Edge. Só que acredito que o YouTube ele não recomenda, né? Ele gosta de recomendar apenas uma coisa. Então, como eu faço vários vídeos de Brawl Stars, ele acaba recomendando sempre, sempre, sempre Brawl Stars pra vocês. Então, se vocês gostam de conteúdo de games de terror, dá uma olhada nesses vídeos que eu tô postando do Sinister Edge. Que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Legal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!